A Marinha do Brasil descobriu que o navio grego suspeito de provocar o maior desastre ambiental do litoral brasileiro ficou detido num porto nos Estados Unidos por causa de uma falha no filtro de descarte de óleo. Os investigadores estimam que mais de 2.500 toneladas de petróleo foram derramadas pela embarcação na costa brasileira. O vazamento de óleo teve origem em um navio grego segundo a Polícia Federal que conta com o apoio da Interpol. 30 embarcações de 11 países eram suspeitas, mas a investigação conseguiu identificar o único petroleiro que navegou pela área do provável derramamento. E nessa área nós analisamos o tráfego marítimo novamente e só tinha uma embarcação que estava entre essas 30 que poderia fazer. As empresas onde as buscas foram cumpridas hoje por determinação da justiça não são em princípio suspeitas de crime. Elas são empresas que mantêm relações comerciais com a empresa suspeita. A embarcação com capacidade para armazenar até 80 mil toneladas de petróleo teria aportado na Venezuela em 15 de julho. Permaneceu por lá durante três dias e seguiu rumo a Singapura no continente asiático, pelo Oceano Atlântico, parando apenas na África do Sul. O vazamento teria ocorrido entre os dias 28 e 29 de julho, a 730 quilômetros da costa da Paraíba. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da empresa responsável pelo navio no Rio de Janeiro. O navio responsável deveria ter comunicado isso imediatamente, mesmo que tivesse acontecido um acidente e a gente não detectou essa comunicação. Na Bahia, mais de 300 toneladas de óleo já foram recolhidas. Em Salvador e no litoral norte, as manchas ressurgiram em grande quantidade em locais que já haviam sido limpos. Depois de uma trégua de duas semanas, o petróleo cru voltou a aparecer na praia de Estela Mares, na capital baiana. Quem percebeu primeiro foram os surfistas. Uma tartaruga marinha também foi encontrada morta em Amaralina, a 20 quilômetros dali. O animal tinha vestígios de óleo na cabeça e nas patas e foi levado ao Ibama para ser avaliado. Em Arembepe, no litoral norte, manchas enormes foram encontradas na areia da praia e nas pedras, em frente à aldeia Ripe. A defesa civil fez a limpeza o mais rápido para impedir que as manchas chegassem ao rio Pojuca. E no sul baiano, o petróleo segue avançando, apareceu em Alcobaça e chegou às praias de Trancoso e Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, aumentando a preocupação com o arquipélago de Abrólios.